A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TE BOTEI PARA DORMIR TE BOTEI PARA DORMIR Senta aí, imbecil. Me acertaram! Venham! Eu uso essa larga por um bom motivo! Pega isso! Tô tentando não esfregar na sua cara! Muito! Aê! Eu ajudei! Minha filha tá no fim! Pega aí você! Eu faria isso o dia todo! Ah, já era sua hora! Droga, me pegaram! Droga, me pegaram! Tchau! 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 Aí, valeu. Uh, te peguei, não foi? Dá boa noite. Vocês são cegos, me ajudem! Vamos ir! Fica aí! Eu caí! Que ruim, não é? Bem que não conseguiu sozinho. Obrigado! Toma aqui! Oh, que azar! O que é isso? É um prazer ajudar! Você chegou bem na hora! Me derrubaram! Uh! Um prazer! Um prazer! Um prazer! Um prazer! Um prazer! Um prazer! Marpar? Um prazer! Um látima... Não só eu, mas eu estava aqui e a gente venceu.